Olá família palmeirense, viemos aqui para falar de Palmeiras e Santos, clássico das 7 da noite no Allianz Parque. Palmeiras que não vem mostrando o seu melhor futebol, atuações passadas, empatamos com Ferroviária, ganhamos o Bragantino e perdemos por Corinthians, sempre com o mesmo futebol. Meu reativo, um pouco até dito covarde, sem impor o futebol. E vamos enfrentar um Santos, a melhor equipe do campeonato, com expectativa de vitória. Sempre, porque esse é o nosso jeito, a nossa forma de querer jogar, de querer torcer e crente na vitória. Mas sabedor que tem que melhorar para poder ganhar algum resultado positivo. E tem que ser a vitória, até para ficar mais próximo da classificação, que é o que a gente quer. Porque esse campeonato paulista serve mais para isso, é treino para as maiores competições que vai ter esse ano. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. E tem que usar para poder treinar, para melhorar o time, a forma de se jogar. E isso o Palmeiras não está fazendo. Com o vasto elenco que tem, o Palmeiras muda-se poucas peças, mas peças boas, que foram até pedidas pela torcida, não são usadas. Arthur Cabral, não foi nem inscrito no campeonato paulista. Zé Rafael, Rafael Veiga, poucos utilizados. E você vendo um Lucas Lima em má fase, o pessoal da frente batendo cabeça, o Borja fazendo ou não seus gols, Davidson suspenso. E tem até uma pitada do Davidson que ele está para sair já para a China. Ainda bem que existem chineses bons de coração, porque levar ele para a China seria o melhor negócio para o Palmeiras. E pelas cifras, até depois de meia ver quanto a valores, seria mais do que o Palmeiras investiu nele. Então o Palmeiras sairia lucrando. Veio a proposta, se bobear, eu pago o Uber dele para Guarulhos. Vai, vá com Deus e seja feliz na China. Porque aqui eu acho que já deu a cota para ele. Por todos os motivos que já salientamos. Mas eu acho que o Palmeiras tem que focar em produzir mais. Porque se eu for pegar o exemplo da derrota contra o Corinthians, a vitória contra o Bragantino e o empate contra a Ferroviária, o futebol foi o mesmo. O Palmeiras não impõe um grande futebol, não impõe o jogo. E quando eu falo grande futebol, não é aquele toque mais bonito, refinado, igual como o Santos está fazendo com o Sampaoli. Não, eu gosto um pouco mais de imposição. Se você tem o melhor elenco, o melhor futebol, você se impõe, você faça acontecer com o Palmeiras sair vencedor e além de ser vencedor, jogar bem. Porque a partir do momento que você joga bem, a vitória vem mais fácil. Contra o Corinthians, eu fiquei indignado porque perder para o Corinthians sempre é muito chato. É ruim. Se você quer vencer, você quer sair vencedor de um clássico, você tem que se impor. E na sua casa, torcida única, o Palmeiras não fez nada contra o Corinthians. Tentou, teve bola na trave, mas foi todo aquele volume falso e não teve objetividade. Você vê um Corinthians tranquilo, dentro das suas limitações táticas, técnicas, mas foi lá, jogou, jogou por uma bola. Como o Filipão estava assalentando por isso, vamos jogar, cuidado com eles, vamos jogar por uma bola. E o Corinthians jogou, saiu vencedor. O Palmeiras pegando o Bragantino, empatou com a Ferroviária, mas você não via um futebol vistoso no Palmeiras. Tanto nas vitórias, empates e derrotas. E o Palmeiras, se ele quiser sair vencedor contra o Santos, que é mais um teste mirando a Libertadores, o Palmeiras tem que melhorar. Ao mínimo, se não melhorar, impor o futebol. Porque dia 3 agora, começa para o Palmeiras a fase de grupos da Libertadores da América. O grupo do Palmeiras vai pegar o Junior Barranquilla, muito provavelmente vai pegar o Melgar, que ainda está em disputa com o Caracas, mas como ganhou o primeiro jogo de 2x0, provavelmente vai ganhar. Porque o time venezuelano chega a ser pior que esse time do Melgar, que é do Peru. E por fim, vamos pegar o San Lorenzo, que é uma equipe média. Fica, já ganhou o seu Libertadores, fica tramitando entre o médio e o grande, mas é uma equipe média. É mais famosa por ser a equipe do Papa, Francisco, do que qualquer outra coisa. É uma equipe média. O Palmeiras tem condições de passar e passar em primeiro do grupo. É brigar pelas cabeças para ser primeiro geral. Até para decidir em casa, qualquer coisa do tipo. Mas o Palmeiras hoje, se quiser sair vencedor do Santos, o Palmeiras tem que impor um futebol. E isso eu não coloco nem somente na conta dos jogadores. Borja, Lucas Lima, Bruno Henrique, Dudu, Everton, Gustavo Gomes. Eu não coloco somente na conta deles. Eu coloco na forma que o Filipão faz o Palmeiras jogar. E isso é grave porque, não sei se muitas pessoas se atentaram, contra a ferroviária, o Palmeiras estava 0x0, não estava produzindo. Teve uma imagem que teve do Filipão falando para os jogadores. Calma, calma, está tudo bem, está bom. 0x0, mesmo em Araraquara, contra a ferroviária, não, não, não está bom. Sério. Você produz. Você não é incisivo. Você não é ofensivo. O técnico virar para o time e falar, calma, que está bom. Não, não está bom. Porque o Paulista é um teste. O que vale no Camargo Paulista são só os clássicos. Primeiro teste, o Palmeiras foi reprovado contra o Corinthians. Vai ter o segundo teste, que é contra o Santos. Mas você pega uma ferroviária, mesmo fora de casa, aquele calor, gramado ruim, todas essas coisas. A viagem até Araraquara, que é desgastante. Mas você falar, 0x0, calma, que está bom. Não, não está bom. E o que eu quero é um Palmeiras jogando bem, mas com vontade. Por quê? Porque quando chegaram na Libertadores, não passavam apuros. Não ser fraco psicologicamente, que foi a forma que o Palmeiras perdeu para o Boca na semifinal passada. Porque o Boca Juniors não fez nada, da mesma forma que o River também não fez nada contra o Grêmio. E os dois, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, conseguiu perder para os dois argentinos. Era para ter uma final brasileira. Ia ser maravilhosa. Mas, infelizmente, não tivemos. Por quê? Por incompetência nossa. Dos jogadores, que foram fracos e caiu. Não só morante na catimba argentina, porque existe também a catimba brasileira. Mas, na falta de psicológico, de futebol, o Boca jogou bola. Do jeito dele. E o Boca era bem mais fraco que o Palmeiras. O Palmeiras merecia, poderia jogar. Tinha futebol para tal. Vamos falar a verdade? Tinha futebol para ser campeão da Libertadores. Mas, a gente viu o que aconteceu. Damos que eu quero o Palmeiras contra o Santos. Palmeiras que tenha variações de jogadas. Que isso eu coloco na conta do Felipão. Gosto muito. Tenho muito apreço por ele. Agradeço muito a ele por tudo que ele faz no Palmeiras. Mas, hoje, até na passagem passada, ele, sei lá, ele não coloca o time como ele poderia. Ele segura. Acho que o 1x0 está bom. E, muitas vezes, o 1x0 não está bom. Você pode agir mais. Você pode fazer mais. E, também, saber rodar o elenco sabiamente. Você não só colocar outras, só peças. Só aquela variação. Davidson, Borja. Você colocar um moleque da base para poder jogar. Que quer mostrar serviço. Você vê um Rafael Veiga. Você vê um Rafael querendo mostrar serviço. Ricardo Goulart. Mesmo ele fora de forma. Você viu, visivelmente, quem assistiu contra a Ferroviária. Ele estava gordo. Estava fora de forma. Você viu que ele tinha vontade. Ele deu um passo para o Borja. Que ele perdeu na cara do gol. Ele recuou para o goleiro. Mas, você vê. Que técnico ele tem. É que ele passa em profundidade. Para deixar o centroavante na cara do gol. Se fosse um centroavante matador. Tinha feito o gol. Mas, não foi isso que aconteceu. O que eu quero é isso. Que o Palmeiras mude a postura. Para que, nisso, possa vir ganhar do Santos. E, o técnico, tenha variação. Não só de jogador. Mas, variação tática. Técnica. Para que possa, sim, o Palmeiras sair vencedor. Porque, Libertadores, está logo aí. Se ficar com esse joguinho. Pode passar da primeira fase. Mas, no primeiro mata-mata. Contra um time brasileiro. Ou um mais forte argentino. Fica. E não é nem só pela bola. Pelo psicológico. Então, o Palmeiras tem que ser mais. Mais jogador. Mais vibrante. Mais. Mais vencedor. Porque, da forma que está. Fica muito difícil. Porque, você não vê um Palmeiras. Querendo impor o futebol. E, você pegar um Santos. Com o Sampaoli. Que está fazendo um time limitado. Jogar. Você vê o que está acontecendo. Você pegar, por exemplo. A equipe do Corinthians. Você nem está longe. Como o canal é compartilhado. Entre um corintiano e um palmeirense. Vamos usar o exemplo do Corinthians. Contra o Avenida. Passou a Puros. Avenida. Pequeno. Time gaúcho. Que nunca saiu do Rio Grande do Sul. Para poder jogar. Um jogo. Saiu. Veio aqui para a Arena. Corinthians. E. O que aconteceu com eles? Dez minutos. Dois a zero da Avenida. Com o CT. Eles se assustaram. Eles nunca tiveram. Estamos ganhando do Corinthians. Em Itaquera. E eles pararam. Dentro da limitação. Do direito dele. Não. Desde o Corinthians vim. O Corinthians foi lá. Ficou cozinhando. 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 Isso eu vi o dedo do treinador. Quando virou o segundo tempo. Que precisou. Vamos para o abafa. Mesmo no abafa. E no desespero. Você via um Corinthians. Consciente. O Palmeiras. Muitas vezes. O Palmeiras pega. Fica alçando muita bola na área. Muito. Muito chuveirinho. O Corinthians não. O Corinthians. Foi tocando. Tocando. Tocando bola. Até que achou o gol. Muito por falta. Por falha da zaga. Até que o último gol. Foi um gol achado. Foi o Junior Uros. Ele bateu. Desviou. Matou o goleiro. Mas você viu. Não tinha chuveiro. Tinha toque de bola. E isso. Voltando para o Palmeiras. Isso falta. O Palmeiras no desespero. É chuveiro na área. Para um centroavante fazer. E muitas vezes. A gente não tem. Esse centroavante competente. Ou por ter sido expulso. Ou por deficiência técnica. Sendo que tem. No elenco. Pessoas que podem suprir. E não entram. Então é isso que eu quero do Palmeiras. O Palmeiras. Mude a atitude. O que eu quero é a atitude. Por isso que o título. Desse vídeo é. Palmeiras. Vamos jogar bola. É um convite para o Palmeiras. Que possa jogar. E nisso. A vitória vem mais fácil. Porque a partir do momento. Que você joga melhor. Você faz melhor. Por isso que eu falo. Palmeiras. Vamos jogar bola. Então basicamente é isso. O convite contra o jogo contra o Santos. É que a gente possa assistir. Possa ver um grande jogo. E que o Palmeiras saia vencedor. Que eu acho que contra um adversário melhor. Tecnicamente. O Palmeiras saia vencedor. E que seja. E que seja vencedor. E que já engate. Já a classificação. Para que a gente possa. Virar os olhos totalmente. Para a Libertadores. Que é o real objetivo. Esse ano. Então. Para encerrar. Então. É basicamente isso. É mais a torcida. E o desejo de melhora. Do Palmeiras. Compartilhe esse vídeo. Que. Inscreva. Compartilhe. Dê o seu like. Tipo. Converse com o pessoal do. Distribua em grupos. Também que é importante. Até fortalece. Nós também. Como o Aldo tinha citado. No vídeo dele. É importante. A gente se reunir. Em algum ponto. Para a gente poder fazer. Ou que fosse quinzenalmente. Ou mensalmente. A gente poder fazer vídeos juntos. Para compartilhar. Os dois lados. O Palmeiras do lado. Contigo do outro. Mas a gente poder. Ficar. Envolto assim. E poder fazer uma resenha melhor. Mais trabalhada. Mas então é isso. Então. Fica um abraço a todos. E. Avante palestra. E. A vitória. Venceremos.